Mas, Stalia, eu tô brabo, viu, homem? Ô, louco, homem, ô, que que foi, cara? Ô, cê viu que não é foi tapeado, cara? Compramos, simplesmente, não adiantou de nada, homem. É, meu mano, vou contar uma coisa, mas não vou te falar nada. Pensa numa zerva danadinha que não quer ir embora, homem. E agora, homem, o que que a gente faz? Vamos ter que dar um jeito aqui lá, cara, senão vai acabar com a cultura nossa. Ah, cara, se não vai por bem, vai por mal, viu? Inclusive, cara, encomendei um negócio aqui, ó, pra gente poder usar. Vem aqui pra você ver. Botina que trouxe, hein? Uh, dois com esse herbicida, boa, mas... Ô, Stalia, vai pegar isso aqui, cara? Vai fazer o que com isso aqui, homem? Não tem o maquinário. Tá, nós vamos beber ele, né, cara? Cê tá bem? Cê tá com medo? Ué, como assim não tem maquinário, homem? Cê tá esquecido das coisas, né, Renan? Chega aí. Nossa, meu Deus, cara, eu esqueci mesmo, hein? Rapaz, você não fala, homem. Você anda meio esquecido das coisas, mas o importante é o que importa, rapaziada. Pra quem perdeu o último episódio e viu que a gente recomendou aqueles implementos, porém, a Zerva Donadinha se recusou a sair, cara. E eu com o Renan andou dando uma analisada ali e a gente viu que era pra ter saído, viu? Não saiu porque foi bug, Renan. Mas não saiu. E, ô, Stalia, por causa disso, cara... Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Não é nem que eu vou fazer, não, tá? Beleza. Até sei que cê vai fazer. É, por enquanto o Renanzinho vai fazendo as peripérsias dele aí, rapaziada. Eu já vou deixando o likeão pra nós. Se inscreva, tá ligado? Eu quero saber dessa porcaria mais. Eu vou jogar no mato, entendeu? Vai pra lá. Porcaria. Não quero saber dessa porcaria mais. Ô, Stalia, pega aquilo ali e vê ele é por isso de banana, viu, homem? Não quero saber dessa coisa aqui, não, hein? É, ainda bem que ele não comprou, né? Pois é, homem. Ô, Valtrão, filho, vai segurando, ó. Eita, beijo. Topezeira, mano. Ó, já vou voltar aqui de ré. Tá ligado? Eu vou engatar aqui os implementos aqui pra sair. Vamos embora. Não vai precisar, tia. Ô, Stalia, não inverteu os trator, viu, cara? Inverteu? O teu tem GPS, né? Mas não é, troca ele, calma aí. Não inverteu porque o teu tem uma fazinha aqui. Tá parecendo aquela fazinha do mata-mosco, homem? Tá matando-mosco por aí? E o teu tem GPS também, mano, por algum motivo. Acho que eu troquei o negócio lá da Logitech, tá dando folga no meu volante. O importante é o que importa. A gente vai assim mesmo. Se você quiser pegar aí, pega aí. Ih, ele estragou o meu trator, galera. Deixou com folga no volante. Ah, eu coloquei o volante de Kombis aí, né? Sabe como é que é? Ah, eu acho que você pegou o volante do Marcedon, velho. Vou te falar pra você aí, viu, o volante de Toyota também tem uma folga, rapaz. Que parece uma férias, viu? Não é uma folga, não. Tá maluco, cara? Eu vou ali e basta isso aí, então, Estelano. Tá com 24% aqui já? Ô, vai lá, mano. Esse aqui tá zerado, ó. Vou passar aqui do lado, aqui. Tomara que dê, né, galera? Deixa eu abaixar aqui. Ó, piseira. Aí, rapaz. Galera, alguns de vocês vão falar do pneu grosso, tá ligado, rapaz? Infelizmente, não dá pra gente colocar o pneu fino, porque o trator ainda não é da gente, tá? A gente não comprou ele ainda. Mas logo, logo, vou fazer o adquirimento, né? Igual o Renan fala aqui. O vocabulário dele. Uma aquisição nova. Nova aquisição, né? Aí, né? Aí, né? Coloca o pneu fino nele quando precisar fazer serviço, piseira. Ele tem pneu fino, tá, galera? Aí, ó. Ficou bonitão? Então, bora. Ai! Meu trator aí, homem. Calma. O barulho que você fez parecia que você tinha engolido um mosquito aí, mas tá bom, cara. Beleza. Não, cara. O cara tem que levar o trator junto, galera. De jeito direito, uai. É importante o que importa, né, mano? Sabe como é que é, né? Sabe que o pedal aqui também é meio louco, né, mano? Tem hora que ele vai por força própria, tá ligado? Então, a gente controla. É força view, wi-fi, pensamento, né? É. Esse farol aí me deixando cego na câmera interna, que eu não posso mais andar, mas tá bom. Vou apagar aqui, viu? Vou apagar aqui, viu? Tô vendo. Apaguei aí, viu? Só percebi. Tá bom, hein, Stelio? Forou? Pô, tá dando beleza, cara. Tá bom. Tá beleza, continua assim. Tá, vamos ligar aqui. Tô te ajudando aí, a te ajudar, entendeu? Eu percebi, pô. Tô concordando. Pô, tu tá ajudando o cara, galera. Ele tá brabo ainda comigo, vai vendo. Não, tô brabo não, pô. Tô de boa. Tá, e como é que a gente vai fazer aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Tô vendo o mapa. Pega nesse lado desse campo aí, daí, que eu pego daqui, tá ligado? Eu acho que a gente não fica batendo no outro e funciona bem. Tá. Você fala pegar pro lado de cima ali? É, tem o outro lado do campo aí, tu pega. E eu quero ver se eu vou conseguir fazer certo o serviço aqui, por causa desse volante com folga, né? Pô, começa... Ó, se você ver a curva lá na frente, começa a virar antes, entendeu? Entendeu? É, vem embora, pô. Fica complicado. Vem embora, pô. Olha o dália aí, ó. Olha o trão aí, ó. Bonitão daquele estilo. A galera gostou dele, viu, Stanley? Você tá doido, hein? Cara, eu gostei demais dele também, viu, mano? Vou utilizar ele mais vezes. Vamos comprar ele primeiro, né, Renan? A gente tem que comprar ele pra poder fazer o serviço mais qualificado aqui, né? E poder customizar ele. Agora eu quero ver se os avaninhos não morreram, galera. Tá tudo morto, tá lá. Tá ficando tudo morto agora. Só que eu acho que pra gente comprar ele, eu não sei se aquele trator que a gente vender mais dinheiro que a gente tem vai dar, tá ligado? Então eu vou fazer uma graninha aqui, vamos vender, tá ligado? Aí eu acho que vai ter certeza que vai dar. Tá, eu vou adentrar dentro do mato aqui. Aí, ó. Daquele jeito, né, que a gente sempre tá acostumado. Vou fazer a volta no campo aqui. Top então, mano. Como eu sempre falo pra você. Top então? Sim. Tá aprovado então? Tá, tá top. Galera, eu sei que vocês falaram que gostam da câmera interna, mas pulverizar na câmera interna sem GPS é um pouquinho difícil, tá? Então, paciência. E até porque também nesses campos que é meio complicado usar GPS, né? E nessa folga de volante aqui também, né? Então... Ele não tá com folga, ele tá com férias. É, inclusive também. Ele tá com férias do ano todo, Stanley. Complicado, viu, mano? Tá ússeo. Mas o homem é o melhor motorista do jogo, mais bonito e, né? Mais trabalhador, então tudo dá certo. Pô, eu não me mandar por entender esse farm não, Stanley. Por quê? Porque quando eu tava com os negócios lá, tipo, lembra que eu falei pra você que o meu farm tá tudo feio? Ah. Mas que eu toquei tudo em qualidade lá, o negócio tá rodando lisinho aqui, ó. Tá dando uma travada, o que você quer? É, muito bom. Eu tive a impressão que agora parece que tá rodando melhor que ontem mesmo, mano. Vai. Isso para mim, né? Vai saber onde que passou ou não passou que agora. Então. Eu tô meio que indo no zoiômetro aqui, homem. É, eu também tô... Um pouquinho ficar pra trás é ciência, né? Ah, um pouquinho fica mesmo, né, cara? Não tem nem como discutir. Sim, vou passar meio que no meio aqui do cron, porque eu acho que é onde que precisa passar. Agora, eu passei nas beiradas, né, primeiramente. Segundamente, igual o Simula fala. Vamos passar no meio. Segundamente. Ó, vá. Fala comigo. Por final, hein? Não vai ficar bom, não, hein? Eu acho que eu tô dando conta aqui por enquanto, viu? Ah, você tá dando aí? Não, de passar o pulverizador aqui, homem, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Só pra ter certeza, mano. O que a gente tá fazendo, porque senão a coisa vai ficar feia pra nós, hein? Não, o serviço ficou bom até. Tá bom até. O que é que tá ficando bom mesmo, cara? Olha lá. Rapaz, nota de 0 a 100 aí, galera, nos comentários. Nota dopa, Renan, viu? E deixa o like pra nós também, suja agora. Não deve estar precisando, viu? Bastante, hein? Deixa o like aí pra ajudar, hein? Deixa eu ver aqui. Cara, é meio difícil. Acende a luz, ó, Estela. É melhor pra ver, viu? Tô aceso, tá aceso. Cara, é muito ruim jogar com folga, meu. Você não gosta de folga, não? Folga é bom, mas, né? Depende do ocasião, né? Beleza. Ah, eu acho que esse campo aqui já vai, já vai de F, já vai acabar. É de F? É. Ó, pintão. Aqui, ó. Tem um pedacinho aqui no meio, que penso que eu não vi, eu vi. Aqui, ó. Achou que ia escapar de mim, né? Vai não. Aí, ó. Deixa eu tomar uma olhadinha, como é que ficou o serviço aqui. Eu tô concentrado aqui, tá, pessoal? Estela, olha lá. Ficou... Ficou 90%, viu? Olha lá. Top, então. Como eu sempre falo. Olha na parte de cima aqui, agora. Vou pegar essa parte aqui, né? Porque o Renan fez um serviço meio diferente de mim. Como é que você não fez um serviço diferente? É porque eu passei reto e você foi só no campo. Enquanto você fez uma parte, eu fiz duas, lá pra você ver. Olha aí, que mentira, rapaz. É, ué. Olha lá se eu não passei reto. Na parte de baixo. Olha aí no mapa da erva do Nadinha. É que é verdade. Aí, tá vendo? Isso que não pode. Ué, eu tô trabalhando mais que você, tá vendo? Aí você vai ganhar a mesma coisa que eu. Então, é bom pra você, ué. Isso aí, viu? É mais bom você trabalhar mesmo, que ultimamente eu tô trabalhando muito sozinho aqui, viu? Sei, viu? Sei, viu? Eu plantei isso aqui tudo sozinho. Sei, aham. Tudo sozinho, entendeu? Aham, tudo sozinho. Então, é o melhor que você pode fazer aí, viu? É, tudo sozinho. A galera tá vendo mesmo, tá, pessoal? Vai, vai vindo aí. Olha, galera, o negócio da folga. Vocês estão vendo eu mexendo o volante? Não mexe, ó. Só sovira ele realmente muito, ó. O meu acontece daí, Estela. Quando eu troco de porta USB. Aí ele fica assim. O meu foi porque eu troquei o perfil da Logitech, tá ligado? Lá. Ah, tá. Lá no GitHub. Tá, vamos colocar um pouco mais de fertilizante. Fertilizante não, né? Herbicida. Em vez de matar, vai fertilizar? Como assim? Saca como é que é, né, mano? Ih, não é. Eu sou pró-vida. Aí você quer ajudar a árvore da minha a ferrar, né? Eu sou pró-vida, entendeu? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Opa. Galera, acabou aqui, viu, Estela? Vou lá buscar mais lá, tá? Acabou. Cara, eu não vou nem colocar mais, porque eu tô achando que vai acabar agora, galera. Deixa eu ver quantos litros tem ali. Acho que olhando ele dá pra ver. Ainda tem dois mil litros, hein? Dá pra encher. O meu já acabou. Tô descendo aí de volta. A sua volta não tá com todo vapor aqui, hein? É isso aí. Será que tem buzina? Ó a buzininha. É, de moto, mas tem, né? Buzina de piso. Buzina de CG? A buzina da minha CG é igual assim isso aqui. Tá, vamos abrir aqui. Deixa eu ver onde que eu peguei. Foi na parte de baixo, então eu vou na parte de cima, tá, galera? Agora a gente não perdeu o tanto que a gente já fez. Eu tô na última parte de cima também. Eu vou te falar pra você, viu, mano? Essa cigarra aqui, ela consegue ser mais irritante que a cigarra da vida real, velho. Caramba. Tô voltante agora. Vou pegar lá em cima, lá. E o serviço é milhão, galera. Tamo com rapidez aqui. A gente quer aproveitar o máximo aí que puder, mano. Do horário de hoje. Até na hora do almoço aí, né, Estela? Almoçar bem de buenas, né? É isso aí, mano. Aproveitar o almoço da bicha muda lá, né? Que ela fez pra nós. Já era. É. Aproveitar a feijoada, né? Isso. Tem muita linguiça. Beleza. Eu não curto muito não, viu? Uma calabresa é bom, homem. Você não gosta de calabresa, não? Não sou tão chegado, não, mas, né? Ó, coisa mais boa do mundo, né, galera? Ô. Sabe como é que é, né, cara? Pegar descaldado, entendeu? Entendi. Galera, eu vou continuar aqui, rapazada. Vou terminar aqui o serviço. E lembrando aí pra vocês que a gente tá com as lives na roxinha. Então passa lá, acompanha a gente. E volta aí, rapazada. Todo mundo aí acompanhado. Deixa o like aí pra nós. Falou, fico com Deus. Fui. É isso aí, galera. Vamos finalizar o serviço aqui. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo episódio, mano. Tratorzão e Space Rider é bom. Logo, logo, vamos comprar também. E é nóis. Falou!